Por onde ela passa, ela arrasa Ela é de cair a casa, todo mundo olha na cara dura Ela é decidida, cheia de graça, ela dá pra quem quiser O sorriso mais bonito do mundo Ontem mesmo vi o mano dar com a cara no par Achei pra oferecer um pra ela, de presente um cais pode Mas a gata tem suporte Mas seu lindo, inteligente, tira a onda, faz o bar De vez em quando tá no par O mais importante pra ela é invisível aos olhos O mais importante pra ela é invisível aos olhos Sorte de quem ela escolheu Pra viver lado a lado na mesma missão Sorte de quem ela escolheu Pra atontar seu coração Sorte de quem ela escolheu Pra viver lado a lado na mesma missão Sorte de quem ela escolheu Pra entregar o seu coração Por onde ela passa, ela arrasa Ela é de cair a casa Todo mundo olha na cara dura Ela é decidida, cheia de graça Ela dá pra quem quiser O sorriso mais bonito do mundo Na praia, no trampo ou na festa Admirar essa mulher o tempo todo é o que nos resta Quando amor se manifesta Ela expõe opinião, fala só o que lhe interessa Lindamente ela se expressa É O mais importante pra ela é invisível aos olhos O mais importante pra ela é invisível aos olhos Sorte de quem ela escolheu Sorte de quem ela escolheu Pra viver lado a lado na mesma missão Sorte de quem ela escolheu Pra entregar o seu coração Sorte de quem ela escolheu Pra viver lado a lado na mesma missão Sorte de quem ela escolheu Pra entregar o seu coração Por onde ela passa, ela arrasa